Você que tá na live aqui agora, assistindo minha live que eu tô fazendo no Instagram Você vai mandar um salve pra você mesmo que você vai aparecer no vídeo do YouTube, ó Vai, escreve aí, salve pra mim mesmo Aí depois você procura seu nome lá no... Tá dando pra focar aí? Tá dando pra focar? Não, porque tá meio que pra claridade É, deixa eu ver aqui, ó Pera aí, vai, você mesmo vai se mandar um live pra você mesmo, vai Vai, ó, salve Isso aí, ó Salve pra mim mesmo Tá da hora, mano Salve, salve, rapaziada Sejam bem-vindos aqui O cara do tesouro é eu, mano Comprementei os caras lá, achei que você tava olhando pra mim Ninguém nem... nem tinha um E aí, Digulino Você perdeu o rumo da conversa Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da novela de macho Deixa eu comentar o Digão aqui, né Comentar a rapaziada E aí, fiote Bom? Bem, graças a Deus Ó, o motorzinho tá aqui, rapaziada Só esperando chegar as polizes Pra gente terminar de montar ele, tá? Em breve eu solto um vidinho pra vocês Mas provavelmente nesse vídeo aqui já acabaram os números dele já Não tem mais como concorrer esse motor E aí? Você é o seguidor de vocês Você é inscrito? Inscrito, seguidor, fiel da novela de macho Como você tá, negão? Anderson Meu nome é Anderson Prazer Caracol é Anderson Caracol é Anderson Caracol... Queria conhecer quem? O Caracol ou eu? Pra conhecer os dois O casal, na verdade É... Então segura aqui Segura aqui Segura a sua mão Ah, sai fora Sai fora, velho Carregar a cerveza Fala, carrega a cerveza É Fala, carrega a cerveza Carrega a cerveza Servida Servida É por isso que o bagulho não vai pra frente, mano Que horas são agora? Fala pra mim Eu acabei de almoçar, velho Tava trabalhando até uma hora da tarde Você já viu? Você já viu algum dia eu almoçando e dormindo? Você sou eu? Não, tô até perguntando só Você sou eu? Não Você é você ou sou eu? É Então tá, se você consegue fazer isso, ótimo pra você Eu passo mal se eu deitar debaixo do carro Oh, meu Deus Eu vi o carro Fogo Te amo Rapaziada, é o seguinte, mano Nos últimos episódios vocês viram que a gente tava mexendo o agregado do carro Quem acompanha, acompanha E você tá sabendo Então é isso aí Agora a gente vai testar hoje, rapaziada Se deu tudo certo Se o trampinho que eu fiz aqui deu bom Segurei, cartinho O que eu fiz, rapaziada? Comprei Parafusos novos Pro motor Eles usavam os parafusos diferentes Peguei uns allenzão Que os allenzão é mais top Arruelinha para usar Mano, não acha arruela boa Então eu fiz uma arruelinha Aqui na medida Ó, certinho E com dinox, né? Para nem ferrujar E com espessura de 3 milímetros, mano Para não torcer arruela nem nada Entendeu? Para a gente poder dar um toquezinho bom E é isso aí, mano Vamos montar aqui o meio quilo Ver se a gente alinha Se a gente consegue resolver o problema do câmbio Para a gente poder dar continuidade com o carro, né? Porque Do nada a gente descobriu que o câmbio tava torto pra cacete E o carro não tava bom O carro tava fulano pra caramba Quando você acelerava, tá ligado? Isso aí Vamos erguer o carro aqui E vamos encaixar o agregado Para ver se a gente consegue Vai dar bom, né? E Davi, tu tem que ser Ah, eu vou jogar uns 20 No vídeo que parece ser velho No vídeo que parece ser mais velho E quantos anos você acha que eu tenho? Ah, vai saber uns 25 Tá aí, vamos lá E eu? Não, não sei Deixa ele falar Você tá querendo falar? Eu peço mais novo, é bem? O cartinho da DPZ é mais novo, né? Tem murchada Ah, gostei Taca aí, mano Eu gostei do cara, hein? Falou que você era mais velho Falou que eu sou mais novo O cartinho deve ter o quê? Os seus 43? Ah, é segredo Na verdade, eu não posso revelar Na verdade, eu sei como é A gente vai ficando velho Que idade dele, cadê? Na verdade, não pode falar Na verdade, é que ele é o segredo dele Quando as mulheres chegam pra ele falar Que idade tu tem, ele fala 10 anos a mais do que a idade dele pra ficar... Papear, ó, ó. É, papeador. É. Ah, cala a boca. E essa porca? Rapaziada, ó, escrito raiz da novela de macho, vem visitar o Meikilo. Ih, ó com a mão dele, mostra a mão aí. E a gente ajuda, ajuda a montar o Meikilo, mano. O cara acha que vai vir aqui só falar um oi e tirar foto? Não, 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 chegou aqui tem que trabalhar. Chegou aqui tem que trabalhar. Você representou, mano. Representou, é isso aí. Cara, tá escrito um monstro aqui. Isso chama-se escrito raiz, rapaziada. A porquinha já era. Conseguiu espanar ela? Galera, ó, seguinte, mano, o que a gente achou aqui, ó. Soltamos aqui o suporte do coxinho de câmbio. Olha o tanto que ele fica deslocado. Pra daí então o campo ficar reto, tá ligado? Então eu não sei por que nem como, mas bagulha tudo não é para dar essa diferença, né? Mas pelo visto aqui a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui nesse suporte do coxinho. Mandei uma mensagem com os parceiros meus aqui pra ver se eles já tiveram problema com esse tipo de coisa. Pra gente poder resolver aqui. Mas bem estranho, mano, bem estranho. Não dá pra ficar não que esse negócio é torpo não. Agora, ó, agora o cabo tá retinho, velho. Agora tá retinho, mano. Retinho é bem dizer aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá que aqui é retinho. Ó, velho. Outra fita. Ó, até as amulcinete que alinhou. Bom, deixa eu esperar os caras me responderem. Não, você quer saber que ele alinhou até o... Até o prumo, né? Até a tortura que tava do coxinho, tá vendo? A torceis. É, ele tava assim. A torceis. É, porque aqui ó, se você for ver os parágrafos... Filma aqui, Cardi, vê se consegue, ó. O buraco tá aqui da chapa, certo? Não, tá aqui o buraco. Só que na verdade a peça lá, o buraco tá aqui. É como se ele tivesse aqui em cima, ó. Então tá esse... É um dedo de diferença aqui, ó. Aí tava mais alto aqui e ele tava tomando o motor. Mano, é isso aí. Vamos ver o que os caras me falam. Olha que aqui, ó. A gente vai ter que rasgar um pouquinho essa chapinha e dar um jeito de descer o coxinho. Calçar o coxinho pra ele descer. Colocar um calço, alguma coisa lá. Olha o coxinho pra mim, por favor. Como é que é coxinha? Coxinha? Nossa. Calma aí, você acabou de... Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Calma aí. Tem alguma coisa errada. Você acabou de comer um copo de 500ml de... Pia, açaí não enche barriga, irmão. Açaí não enche barriga, não. Pelo amor de Deus. Só mata o desejo, só. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente conseguiu alinhar aqui, ó. Deixei o câmbio alinhadinho certinho, tá ligado? Só que tem um detalhe, rapaziada. Se eu colocar o coxinho de câmbio aqui, ele não vai dar o alinhamento certinho, entendeu? Então eu deixei só na barra estabilizadora, como muitas pessoas usam. Porque eu vou providenciar, obviamente que não vai ser hoje, né, mano? Senão eu vou perder muito tempo aqui. Vou ter que providenciar o ajuste desse Beanie Nights aqui. Acabei de falar, é isso que é o seu nome? Coxinha do câmbio. A coxinha do câmbio. Então, rapaziada, depois eu vou ver se eu providencio aqui o coxinho, né? Na verdade, assim, se você for parar pra pensar, ele não vai ter, tipo, função nenhuma, né? Porque tá na barra estabilizadora, se tá com o coxinho aqui e tá junto com a barra, a barra tá fixa. O coxinho, ele só vai servir mesmo pra, tipo, ser uma coisa mais segurando, entendeu? Mas a gente vai providenciar pra deixar aqui tudo certinho. Até vou ter que dar um talentinho na rosca ali, ó. Porque já entrou meio torto e tal. Eu não vou nem forçar agora pra não espanar. Porque se espanar esse aqui deve ser um pepino. Quer dar um talento na sua rosca? Quer dar um talento na sua também? Se quiser, é rapidão, mano. Tem um macho aqui, ó, pra dar um talento na sua rosca. Ó, mano, olha só. E aqui, rapaziada, o reforço que eu fiz aqui no agregado, né, mano? Ó, ficou filezinho, parafuso novinho, tudo certinho. E agora vamos descer o carro aqui, né, mano? Mano, esse BOzinho tá resolvido, vamos pôr as rodas, vamos descer o carro, vamos colocar a som da lambda. E dá um rolê na rua ali pra testar, ver se o carro parou de tremer, se ficou melhor, se não ficou. Pra gente poder andar com o carro e saber que tá tudo certinho. Começar a voltar os vídeos e também conseguir fazer o acerto dele, né, mano? Agora vai chegar a fase de acerto. Se você tá acompanhando o canal, você tá ciente de que tá vindo um motorzinho novo, mano. Se você tá acompanhando, você já sabe. Se você não tá acompanhando, eu não vou nem falar nada pra você. Fala do motorzinho novo. Nossa, o pessoal vai ficar de cara, hein? Não, agora eles vão gostar. Motor novo. Você não tá sabendo? Não. Não mesmo? Não tô mesmo. É verdade. Não tô... Vou te contar em off aqui porque quem não assiste o canal vai ter que... Eu assisto o canal e eu não tô sabendo. É porque não saiu o vídeo ainda, burro. Ah, tá. Vai saber. Você vê o bagulho é tão secreto que nem o Dicão tá sabendo, mano. Tá sabendo mesmo. Vou contar pra ele aqui agora, daí quem não sabe vê no canal lá, volta os vídeos pra trás. Bom. Aí, galera. Vamos agora colocar a sonda lambda que tava faltando pra funcionar uma wideband. E já era, mano. Dá pra gente ir na rua fazer um testezinho. Ver se tá tudo certo. Mano, é bom que dá uma revisadona aqui no bagulho, viu, tio? O parafusinho tava meio ruim, o negocinho tava meio surto, o câmbio tava meio torto. Agora vai ficar... Tocha. Nossa. Dá pra ligar a sonda lá no porta-malas, se quiser. Ô, não vem não, não, cara. Galera, essa aqui é a verdade. Ô, vem cá. Agora eu vou... A verdade você já dita, mano. Vocês que gostam do caracole, fala aí que você acabou de me falar que eu tinha razão por quê? Razão por que o barra passou o dia inteiro do lado do caracol... Ele não para de falar, né, velho? Não para direto. Daí agora... Os caras acham que é mentira. Os caras acham que eu invento que ele fala o dia inteiro, né? É, mas que você não falou igual a Bob Esponja ainda. Ele não escutou ainda. Eu não falei por que eu não fico falando... Você quer ver o Mequiludo, mano? Você é bem pré. É, eu falei pra você, filho, mano. Não para, mano. Ele faz só uma máquina de falar em espanhol. E fala fluente, né? Olha aí. O que que foi? O que que foi? Ah, ele vai me zoar por causa que eu falo resto. É? Resta. Ah, esse vídeo quer guardar pro resto da vida. Tá vendo por que que eu falo assim? Né? Tem algum motivo. É, meu filho. Rapaz, ela deu uma levantada nele também, mano. Tava muito baixo. Tava ruim, tá ligado? A gente tinha deixado baixo desde o dia que a gente foi lá para a 43. Tá lá muito baixo demais. E agora, vamos ver aqui, mano. Olha só. Vamos ver se vai funcionar a sonda aqui. Rapaz, ele tá aquecendo. Vamos ver se ela vai aquecer. Tem que dar uma retinha aqui, ó. Na, 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 na. Pelo 07. É, não. Tá aquecendo. Agora eu reconheci, ó. Retinha aquecendo. Vamos dar partida no bichão pra ver. Esse portinho que eu fiz ficou massa, né, mano? Tem que só trazer a sonda pra fora que eu empurro ela pra dentro sem querer. Vai. Vamos lá. Uma partidinha. Aham, molequinha. Aqui é meio quilo, carai. Ó, a lentinha tá ligeiramente gordo, né, mano? Ó, 084. Uma lentinha tá, sei lá. Esse aqui no carro não é tão preparado. Podia tá mais próximo aí dos 90, 95. Pelo menos na lenta pra não ficar encharcando o óleo, tá ligado? Vamos ver lá no carro esquentar que vai dar. Pera aí. É aí, mano. Ó, a lentinha ficou até que melhorzinha já. Dá uma esquentadinha. Carguradinha é fotos aí, tá ligado, né, mano? Você vai dar um rolezinho agora? Dá uma conferidinha. Ver se tá tudo certinho, tudo de presinho, tá tremendo nada. E já era, mano. Vou ganhar resolvido. Mano, o barulho do câmbio aumentou. Agora é certo. Aumentou um monte, cara. É. Agora que tá certo. Quintinha, quinta, primeira. Ou pode ser também porque... Quem ensinou o padrão é a mesa? Ou pode ser também porque tá sem o coxinho e aí tá transferindo mais barulho pra dentro, né? É, querédia é essa? Vem mais barulho... Mais barulho. Faz lado. É, um tamanhozinho do engatar. Não, o barulho tá bem mais alto, mano. É por causa do coxinho, certeza. É, porque ele não transfere nada, tudo metal, metal, metal. Tá bom pra massa, ó. Você acha? É. Um dia, um dia legal agora, acabe a vista da 100 anos um barulho desse, cara. Tá, eu ando de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Ó, vamos chamar a borracha. Rapaziada, a gente tá em via pública aqui, mano. Eu não vou acelerar, obviamente, né? Mas como a gente testar só... Aí, ó, já não tá tremendo mais, ó. Desolvido o problema. Graças a Deus. Ah! Tá, mulher, cara? Ô, ô, golzinho pra me deixar feliz. Ó, dois, velho. Ó! Caralho, velho, tá cantando alto, mano. Ó! Ó, quebra bola. Nossa, que barulho top que ficou, rapaziada. Comenta aí se você curtiu o barulho também. E se vocês notaram que aumentou o barulho, mano. Ó, se liga, ó. Caralho, velho, tá puloso demais, mano. Sem palavra mesmo, rapaziada. Curti demais, 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 demais. Rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Eu ia deixar o Digão dirigir agora, mas vou esperar o bagulho ficar acertadinho pra gente fazer o vídeo só com ele dirigindo, tá ligado? Enfim, rapaziada, é isso aí, mano. Ó, mesmo altinho, o bagulho é lindo demais, Digão. Não, o bagulho é... Você é louco, esse carro aqui é diferenciado, mano. E a gente já falou que vamos pintar as rodas dele, vai ficar coisa linda, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vocês curtiram mais esse episódio da novela de macho aí? Quer falar alguma coisa ou não? Quer que eu pinte pra você as rodas? Não, obrigado. Pinta pra você as rodas, né? Aqui, a merda que você fez. Ficou rosa o bagulho, viado. Eu acho que é um detalhe que ficou... Nossa, ficou uma maravilha. Lindo, maravilhoso. É isso aí, galera. Se você curtiu mais esse episódiozão, gravei bastante coisa pra vocês, mano. Vai comentando aí o que você tá achando o canal, vai fortalecendo a gente aí. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Um beijo, fui, tchau.